A Criança Falavam que ela era ilumina E dela ninguém tinha muito paixão Vivia como imutável e na solidão Mas quando ela ouviu falar do diabo inteiro E dos milagres que ele fizera em nome de Deus Se abertou em uma multidão E conseguiu tocar muito com suas mãos Sua fé a salvou e que uma nova vida aconteceu As vezes eu moro pra dentro de mim e percebo-lhe Que entre eu e aquela mulher não há distinção Foi pecado de tudo em tocar E morra no meu coração As vezes acho que a vida tem mais razão O meu desejo está no meio da multidão Voltar no mundo do Galileu com minhas próprias mãos O seu poder vai além da razão Pode tornar-me bom o coração O seu poder vai além da razão 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 Se a taxaiblia sofreu Da razão Amém. Amém.